Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu tô com uma preguiça de gravar, eu nem ia gravar, mas eu tô limpando a bagunça. Quem assistiu os dois vídeos anteriores desse vai entender que é essa bagunça aqui que eu tava preparando as coisas da festa da minha filha. Eu já ponhei muita coisa, mas agora eu vou pegar essas e a poltrona eu tirei aquela daquele dali, ó, aquele. A almofada daquele, né? Daquele ali. Nossa, é muito estranho, daquele ali. E aí essa aqui eu vou tirar da minha almofada daquela ali, né? Dessa daqui. E aí eu vou limpar aqui o chão e tudo mais, eu vou posicionar aqui a câmera. Vê se eu consigo, né, posicionar a câmera aqui pra vocês verem mais ou menos eu limpando aqui tudo. E é isso, gente. Fiquem aí acompanhando o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e espero que o celular não caia. Porque se cair eu tô ferrada, né? Mas aí, gente, não sei se vai dar pra ver, mas eu vou limpar aqui o chão agora. E aí depois a gente vai preparar uma janta aqui, que vai ser a noite do pastel. A gente vai fazer pastel e um suco natural. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês passo a passo. Então vamos lá. Roda a vinheta. Gente, eu esqueci o total do vídeo, mas vocês não tão vendo o chão molhado, né? Eu tô passando pano agora no chão. Gente, caiu um negocinho aqui agora, hein, ó. Tô passando pano aqui no chão da sala. E aí o Jorge vai limpar a cozinha pra mim. E aí eu vou lavar o banheiro, arrumar o quarto. E aí depois eu vou começar a fazer os pastéis, gente. Quem vai fazer o pastel sou eu mesmo, quem vai fazer os pastéis. Ai, gente, esse trem não quer desgrudar do chão, esse negocinho azul. Mas aí, gente, ficou bem limpinho o chão, ó. Já tinha passado pano, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Que eu tô meio desacostumada de fazer vlog e aqui também não tem lugar pra ficar posicionando a câmera. Esse fio, gente, ele é aqui de baixo, mas a Maitê sempre tira. Mas eu vou colocar aqui de baixo agora. Olha, gente. Já coloquei bem pouca manteiga, que aquela carne não é só, eu tomo muita água. E aí eu já tô refogando aqui tudo, ó. Gente, tá tão cheiroso. E aí eu vou começar a colocar a carne. Calma aí, deixa eu pegar de foco. Olha só, gente, que ela fica. Do jeito aí eu cheio de água, mas depois ela vai fritando. É até aumentar aqui o fogo. E aí a água vai secando. Aí no final dá tudo certo. Olha só, gente. A água já secou lá no fundo. É mais a gordurinha mesmo. Gordura, né, da manteiga. E da carne também que soltou. E agora eu vou fazer um suquinho aqui. Vou mostrar pra vocês também. E aí A água já secou lá no fundo. Olha, gente, já terminei. Dizem que soltou meio deformado, mas eu já terminei de fazer. E aí a gordura tá ali esquentando. E aí quando eu for fritar, eu vou pedir pro Jorge gravar pra vocês verem um pouquinho. Olha, gente, só tem um pra assar. E aí tem esses aqui assados. Tem esses aqui que tá aqui. E tem dois aqui assando. Tá demorando um pouquinho, gente. Aí quando a pontinha dele estiver ficando amarela aqui na lateral, aí você dá uma olhadinha e vê se já tá no ponto de virar. Olha, gente, eu dei uma queimadinha nesse, mas tá ali no fogo. Eu não tô gravando muito pra vocês porque eu nem sei fazer isso direito. Nunca nem fritei. Eu sempre fecho. Minha avó faz isso aqui pra vender. Aí eu sempre fechei. E quando minha sogra faz também pra gente comer, eu só fecho. Nunca nunca fritei, então não sei se vai sair bom. Olha, gente, já partiu no meio. O supinho, olha como ficou. E agora eu vou lanchar. A Maite já tá lanchando. Vou mostrar aqui ela pra vocês. Olha, gente, a Maite é comendo. O dela não tem, gente. Só tem a massa. Ô, boca. Maravilha do mundo. Vamos comer? Gente, eu tava lembrando aqui que uma vez uma pessoa, né? Uma pessoa desinformada, podemos dizer, uma pessoa desinformada que quer falar de lei mas não sabe o que falar. Tá falando que eu como foi que a pessoa disse? Que eu só apareço nos vídeos bagunçada e que minha casa é um lixo toda bagunçada. Dizendo que eu quiserem que eu sou porco e não sei o que, né? Aí eu tava lembrando disso porque eu acabei de limpar a casa, acabei de passar o banho aqui. Pera aí, Maite. Eu tive que passar de novo com essa que a Maite fica sujando, né? Então quem tem filho ou pelo menos essa pessoa tem filho. Porém eu acho que ela não dá atenção pra filha dela ou não confide com a filha dela porque para toda pessoa que é mãe sabe que você limpa a criança vai dar bagunça. Não é Maite? Agora eu vou dar um banho na Maite. Eu falei só porque eu lembrei que é agora. Eu acho que todo mundo lembra disso aqui. que eu falei até no canal aqui sobre umas coisas que aconteceu. E agora eu vou dar um banho na Maite. Quando a Maite dormir eu acho que eu vou gravar um vídeo de cabelo quando ela dormir e aí vou aproveitar e vou lavar o banheiro. E agora eu vou dar um banho nela aqui, gente. Pra ver se ela fica mais calma. São quase duas horas, né? É, vai dar três horas amanhã que nós estamos aqui acordando. Mostrando só daqui pra cá. Eu tinha esquecido de gravar o vlog no cabelo como tá bonitinho. Só vi como ela não tá lá. Tô mostrando. Maite! Ó! Maite! Maite! Gente, é outro dia. Seja certeza que eu esqueci total de gravar o vídeo. Esqueci total, gente. E a Maite já tá dormindo 11 horas da noite. Umas 11 pra meia-noite. A Maite tá dormindo e amanhã eu vou buscar a fantasia. Pra quem tá acompanhando o vídeo aí da festa da Maite. Amanhã eu vou buscar a fantasia dela e aí eu vou vir aqui revelar pra vocês qual é a fantasia. Eu vou mostrar tudo certinho. E enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando muito like aqui no vídeo. Se inscrevendo no canal. Ativa o sininho aí, gente. Dando as notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que estão aqui no canal. Todos os dias tem vídeo no canal às 3 horas da tarde. Então, gente. Já fiquem por dentro. É isso. Beijão. E até o próximo vídeo.